Nas Olimpíadas, isso aqui é Casa Rio A gente tem no Rio de Janeiro A novidade, o nome do esporte é Casa Rio E agora eu vou filmando um pouquinho pra vocês ali como é Casa Rio E eu já participei desse vídeo E agora eu vou filmar um pouquinho Só que eu tenho que esperar um pouquinho aqui Pra filmar aqui, ó Podem ver A gente tem que ficar, né? É aqui, agora eu vou ver se vai chegar aonde Chegou hoje Ainda aqui, tá bem legal toda hora E é isso, as Olimpíadas é isso aí É, e você tá, a gente tem que ficar aqui E tá, a gente tem que ficar aqui E aí, eu vou dar uma coisa E aí, você vai ficar aqui E aí, você vai ficar aí E aí, vem aí E aí, vem aí E aí, vem aí Obrigado.